Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre a segunda classe do nosso querido amigo Les, que é a classe mercenário aqui, ok? Vamos falar sobre a segunda classe dele, né, de mercenário, falamos um pouco sobre o personagem e as suas quatro classes aqui no canal, mas eu vou estar trazendo especificamente o personagem e a sua segunda classe, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo, desde mais, desde já, né, eu já peço o like de vocês, sua inscrição, e eu peço muito, de coração, que você fique comigo até o final do vídeo, que isso é muito importante pra mim, beleza? E acredito que vocês vão tirar proveito aqui desse vídeo de alguma forma, beleza? Vamos lá pra ela, ela tem a, a segunda classe, ela tem a arma cimitarra, né, como equipamento, tá? Ele se assemelha um pouco ao ninja, né, mas ele é um mercenário, tá? Um pouco de lore aqui pra vocês, o pai do Les, né, ele é um demônio, né, ele é um, e a mãe dele é humana, e então ele é um híbrido de humano e monstro, né, vamos dizer assim, e essa é a profissão do pai dele, né, mercenário, e ele tem, teve essa, esse cargo também, ele já foi um mercenário também, tá, na história do Les, que eu trouxe aqui no canal pra vocês, tá? Quem tá ligado aí no canal sabe das lives que eu já fiz, correlacionada a contando a história do jogo, tá? Tem short também contando a história, então fiquem ligados. Então vamos pra ela, vamos pros ataques comuns aqui, que estamos aqui listados, ataque, 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 é derrubo inimigo, diferente das outras classes dele que tem alguns dashs legais, ele só tem esse, esse dash aqui, né, só como corrida, porque se você der um dash e fica andando, ele só fica andando devagar, então você tem que clicar algumas vezes, tá, gente? Quem diz que cansa a mão? É um pouco de prática, né, de você acertar o time, às vezes você tá dando duas corridas, e o personagem tá na primeira, ó, ó, você saber o time, em vez de ficar clicando todas as vezes, ó, o time que o personagem para aqui, ó, no dash, você já dá outro, ó, olha quanto tempo, ó, tem jeito de ficar assim, ó, tão ouvindo o meu teclado? Não sei se vocês tão ouvindo, ó, 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 aí fica muito maçante, ó, se liga, aí, ó, viram? Não sei se vocês conseguiram ouvir aí, mas se você saber como clicar certo, você consegue fazer o dash sempre, tá, isso é muito importante pro Lens, beleza? Vamos para a primeira habilidade dele aqui, Fúria da Lâmina, essa segunda habilidade aqui, ela é muito difícil de utilizar, porque você meio que puxa o inimigo pra você, e você causa esse dano, então você tem que saber a hora exata de puxar, porque ele manda aquela, puxa e continua o combo, se o seu inimigo não estiver dentro daquele cenário, você acaba perdendo muita utilidade com a habilidade. O Lama é uma da Fiada, é um ataque range, né, um pouco range pra frente, ele causa um certo dano no inimigo. Vamos ver a habilidade especial dele aqui, ó, Corrente das Trevas, ele lança esse ataque injurto aqui, prende o inimigo, causa bastante dano, né, ele faz uns sinais de mãos, né, que lembra bastante o Kakashi, né, com cabelo branco e tudo mais, essa temática. vamos usar o Corrida, ah, sim, 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 foi. Corrida e ataque dele, Corrida, com esse dashzão aqui, ó, vamos fazer isso com o dashzão aqui, ó, que é a mesma coisa, só com o dash, pra cima e ataque, pra cima, corrida e ataque, tá? Ele não tem muita dinâmica, né, com relação a algumas coisas, ele tem esse chutezinho aqui, ó, que você consegue utilizar, ele consegue ficar batendo infinito, né, se você for parar pra pensar, se você conseguir, ah, saber o tempo dele aqui, ó, você joga o inimigo pra cima, né, e ele volta pra posição, ó, que interessante, você meio que joga, volta pra trás, se você cancelar e continuar batendo os altos ataques, você consegue prender ele aqui, legal, ó, 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 você consegue pegar o inimigo e, ó, nesse combo, nesse combo pra cima, consegue, ai, eu tenho que saber o time, e isso, se o inimigo não cair, você consegue continuar o combo, velho, que interessante, bastante interessante, o, o mercenário, gente, das classes do Léz, ele, é, ele tem essa parada interessante dele, mas ele, ele é bastante inferior às outras classes, né, eu tenho que falar isso aqui, eu não posso mentir pra vocês, falar que o personagem, todas as classes são boas, né, algumas eu já disse aqui no canal, que eu tenho uma utilidade, mas, dificilmente eu vejo um cara usando a segunda classe, mesmo tendo todas, né, porque, querendo ou não, as outras classes são muito mais proveitosas do Léz, do que essa aqui, né, com relação a de o que ele pode fazer, dentro do, game, beleza, ele tem essa coisa de visibilidade, que é muito do Léz em si, em si, isso aqui é tudo de habilidade compartilhada, né, então, não é um feito, né, não é nada, tipo, correlacionado à classe dele, então, é muito fraca, em questão do que as outras proporcionam, né, gente, pra você, então, eu acho essa aqui, a mais, é, frágil dele, com relação às outras, eu não tenho muito o que falar, da segunda classe dele, em questão de, né, porque, por exemplo, das outras classes, ele, em si, é a mais inferior, inferior, é a composição de, o que você vai tirar, né, porque, na maioria das vezes, galera, o pessoal mais usa a primeira classe, é a quarta classe, mas, eu tenho que trazer esse vídeo aqui, pra vocês, pra dizer, pra vocês, como que ele é, como que ele funciona, né, pra muita gente, que tem dúvida, se vale a pena investir nisso, eu já vou dizer, que, da minha opinião, não vale tanto a pena, com relação ao que os outros, as outras classes do Léz, em si, proporciona, tá, mas, quem quiser, jogar, né, como eu sempre digo, cada um, tem o seu gosto, este foi o meu veredito, esse é tudo que eu posso falar, do Léz, que é uma classe, aqui pra vocês, não tem muito de gameplay, do que eu posso, que eu posso tirar, né, de alguns combos criativos, que você pode ter, mas, em si, ele não tem uma gameplay, atrativa do Léz, que você vai tirar, tanto do que as outras classes, tá, é uma classe que está bem abaixo, das outras classes dele, não sei que para, não tem uma utilidade tão grande, por exemplo, alguns personagens no jogo, por exemplo, a Léz, algumas outras, você ver uma, uma possibilidade, você utilizar ela, por exemplo, em alguma gameplay, trocando de arma, mas essa aqui, você não vai utilizar, tá galera, esse só foi um off topic, aqui pra vocês, terem uma ideia, um pouco sobre, e falar um pouco sobre, tudo que o mercenário, né, a segunda classe do Léz, pode proporcionar pra vocês, beleza, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, deixe o like, comentem, se eu estou louco, se eu estou errado, em achar essa, a segunda classe, um pouco inferior, se você discorda disso, nossa, comenta, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, vai ser bem legal, tá, claro, respeitando a opinião de todo mundo, tá bom, se você chegou até aqui, muito obrigado, sempre o pessoal que está assistindo o canal até hoje, os novos que estão aqui no canal, fiquem à vontade, tá, pode estar se inscrevendo no canal, que aqui é vídeo todo dia sobre Grand Chase, estou trazendo coisas criativas de Grand Chase, pra não morrer o canal, em questão disso, beleza, então, se você ficou comigo até aqui, eu já falei antes, deixa o like, se inscreva, o que eu ia falar, ah, lembrei, se você quiser trocar ideia comigo, fora dos vídeos, e quiser uma coisa mais próxima, tá lá o Discord server, eu estou todo dia lá, tá bom, que às vezes tem vergonha de escrever no próprio, é, tem vergonha de escrever no próprio, no próprio comentário do vídeo, tem o Discord, está aqui embaixo, tá, está no link da descrição, você pode estar conversando comigo, tá, lá tem bastante coisa, claro, é, é um server de comunidade, você pode se expressar de uma maneira educada, lá no server, tá falando comigo, trocando ideia sobre o jogo, sobre algumas outras coisas, outros jogos, enfim, fiquem à vontade para estar conversando comigo lá também, tá, se tiverem qualquer vergonha de falar por aqui, tá bom, estamos juntos sempre, valeu, forte abraço, é isso tudo, obrigado, amo vocês, até a próxima.